Franciele Assunção é atriz e professora de teatro. Ela está vestida de rapunzel, personagem infantil que deixa o cabelo crescer para jogar as tranças para o amado. Mas aqui a causa é outra. Ela conta que no início do ano, inspirada por uma amiga que estava fazendo tratamento contra o câncer, viu a necessidade de fazer uma campanha para arrecadar cabelos. Eu senti no meu coração de ajudar pessoas na luta contra o câncer e decidi doar o meu tempo, doar minha vida para ajudar pessoas que não acreditam mais no amanhã. Então a gente vem para elevar a autoestima, para trazer uma renovação de fé. A embaixadora da campanha é a doce e esperta Giovana, a Gigi, que com apenas seis anos de idade já venceu o câncer. E engana quem pensa que ela quer usar uma peruca. Peruca é muito quente, por isso que eu não gosto de usar. Aí, quando eu ponha e tirava, minha cabeça estava suadinha, por isso que eu não gostava de usar. Giovana surpreendeu nós todos no tratamento. Eu chorava, o pai chorava, os avós. E a Giovana firme. Ela era mais firme do que muita mulher. E a segunda edição da campanha Dois Suas Tranças Rapunzel acontece nesse sábado, lá na Vila Nova, na 5ª Avenida. E olha só, sabe o que vai ter lá? O aniversário dessa rapunzel. E ela quer presente, porque presente é bom, né? E esses presentes são especiais. Pois é. Sabe o que ela quer? Ela quer que você aí de casa possa doar um pouco das madeixas do cabelo aí, para ajudar outras pessoas. Mas se você falar, ah, eu não estou muito afim, tudo bem. Ela também precisa de produtos de limpeza e de higiene pessoal. E lá na festa, vai ter festa, vai ter bolo? Vai ter docinho, bolo, tudo que tem direito. Hum! E olha só, ainda bem que muitas pessoas pensam, igual a Gigi, que acredita que cabelo é bom, mas pode ser cortado, porque vai crescer de novo. E nessa fila de doações, olha só, temos a Poliana. Vai cortar? Vou cortar. Para ajudar as crianças que têm câncer. Olha o cabelo dela, olha o cabelo dela. Sabe o que aconteceu? Ela ligou lá na Recó e falou o quê? Eu falei que eu queria doar o meu cabelo para o Hospital do Câncer. Eu fiquei assim, até emocionada de saber que a Isabela, com 10 anos, já tinha essa vontade de estar ajudando as crianças, né? Olha esse cabelão, olha isso, vira aqui para a gente mostrar aqui atrás, olha isso. Vai cortar? Vou cortar. Não tem dó? Não, não tenho. Por que você está doando? Porque assim, eu conheço a Gigi desde quando ela nasceu, então eu sei o processo que ela passou, a dificuldade, então aí eu vi a campanha e resolvi doar. Venha, liga no telefone fixo do salão 3432 8914, ligue e marque seu horário e venha cortar o cabelo com a gente, que é nosso presente.